O chachado, filho do céu rachado Vem pra estação primeira Vamos invadir o Nordeste Vamos invadir o Nordeste O cabra da merda Bate no pé do fim Ai meu Deus, eu sou O porro do chachado Filho do céu rachado Vem pra estação primeira Banqueira Banqueira E quando a história de um lugar Vem pra estação O balé de direção Vem pra este sonho Se for gostar A casa da irmã O reação O bravo do filha Vem pra estação A luz do chachado Vem pra estação Vem pra estação Vem pra estação Vou pegar este assassinato A cerveira Beijo Vem pra estação Vem pra estação Vem pra estação yourself Carragueira com os rios da bandeira, você que agora soa o caminho, com a garanta do deitado na terra, você que mais a fé, e com o povo a partir, a sua namorada, você que agora soa o caminho, com a garanta do deitado na terra, você que agora soa o caminho, com os rios da bandeira, você que agora soa o caminho antes da terra, com o povo a arbitrar da garanta do canyon, mim lá vaso de sozinha é fantastica, É a linda escapada, me bebreia de nada, o homem e o da tarde E aqui o Brasil, o Brasil, o coração é o lugar Catarada com o cabelo o Brasil, o Brasil, o Brasil Foi o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil A gente não vê-la, mas não é o Brasil Não vê-la, mas não é o Brasil Vai emumuz memória, vai em uma amostra, Vai em Nossa Senhora, vai emฤ�apas. Vai em nosso city deveção, É um caquete de Porta, Vai emлиз haven com diabetes.